Os Bobos da Corte na História Ocidental Segundo a historiografia, acredita-se que os bobos da corte tenham surgido no Antigo Egito, pela necessidade de entreter os faraós, que em épocas de guerra não podiam frequentar grandes eventos em busca de diversão. Então, o entretenimento ficava por conta dessa figura. Nossa! Mais tarde, o Império Romano absorve o personagem e lhe dá o nome de balastro. Mas é na França e na Inglaterra do século XII que esses bobos ganham seu contorno mais conhecido e popular. Entreter a Corte Com roupas espalhafatosas, trejeitos estranhos e tons críticos a cínico, o Bobo era um dos poucos indivíduos que podiam criticar o rei, sem necessidade de ser punido por isso. Durante muitos anos, essa função existiu nos países europeus, e a cultura pop deu ares populares ao personagem através de filmes, músicas, fantasias e muita, muita tiração de sarro. Com uma imagem marcada pela loucura e imbecilidade, esse personagem se eternizou ao longo da história. Nossa! Com quem será que ele se parece? Deixa aí seu comentário!